Esse é apenas um dos sinais da volta de Cristo, mas não é o sinal do fim. E eu vou mostrar pra vocês a diferença. Nós estamos no tempo do fim, mas não chegou o fim, tá? Vamos ler aqui Lucas 21, 11, primeiro, ó. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá do céu. Ou seja, Cristo diz que entre os sinais que aconteceriam antes da sua vinda estão grandes terremotos, fomes, doenças. Ou seja, nós estamos no tempo do fim. Mas não chegou o fim. Por quê? Porque o coronavírus não é o último sinal para a volta de Cristo. E nem poderia ser. Você vai perceber quando virá o fim. Aqui em Mateus 24, 14. Então nós temos que diferenciar o tempo do fim do fim em si mesmo. Que é a volta de Cristo, né? Então 24, 14. No mesmo contexto, porque Jesus em Mateus 24 dá uma série de sinais que antecederiam a sua vinda. E aí no verso 14 ele dá o último sinal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Você percebeu? Quando que vem o fim? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E isso não aconteceu ainda. Então nós estamos no tempo do fim, mas não chegou o fim. E sem falar, né, queridos, não podemos falar em apocalipse para essa tragédia, para essa calamidade, porque a palavra apocalipse no grego significa revelação. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então a palavra apocalipse é uma coisa boa. Não tem aquela conotação dos filmes, né? Como é apresentado pela mídia, tá? Obrigado, professor. Uma outra perguntinha aqui. Professor Leandro, isso que estamos vivendo, no caso do corona, já pode ser uma das pragas? Se não, por quê? Veja bem, ó. Eu até entendo que um irmão evangélico, pastor, tenha dificuldade em entender isso. Mas um adventista aí não dá. Desculpe a franqueza, meu irmão. Então, se você ler as pragas do apocalipse, você vê que esse coronavírus é um... Como disse, né, o Bolsonaro, isso é uma gripinha perto... Não estou dizendo que é uma gripinha, mas é uma gripinha perto das pragas do apocalipse. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você vê as pragas do apocalipse, ela, primeiramente... O que tem que acontecer antes das pragas? Vejam, adventistas têm que saber isso. O que acontece no capítulo 13 de apocalipse? Decreto Dominical. Aconteceu o Decreto Dominical? Não. Então, o coronavírus não tem nada a ver com pragas. Porque primeiro acontece o Decreto Dominical. Depois, Apocalipse 14. A pregação do evangelho em todo o mundo, juntamente com as três mensagens angélicas. E aí vem as pragas. E o detalhe, as pragas são juízos sobre os ímpios ou sobre os ímpios e os justos? Sobre os ímpios. E o coronavírus está atingindo até pessoas boas, até cristãos. Então não tem nada a ver com as pragas do apocalipse. Você tem que ler, né? Lembrar que as pragas acontecem depois do Decreto Dominical, depois que o evangelho é pregar em todo mundo. e você tem que ver que as pragas do apocalipse são totalmente diferentes, né? Não tem nada. Por exemplo, ó. Uma praga que vai cair sobre os que tem a marca da besta, não é? E nenhum cristão ainda tem a marca da besta. Não tomou a sua decisão, ó. A primeira praga é transferidas nas pessoas, não é? Tumores. A segunda praga faz as águas se tornarem sangue. A terceira praga os rios e as fontes se tornam sangue. E por aí vai. Então não tem nada a ver com as pragas do apocalipse, nem de perto. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives. Uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo. Então, será uma honra para mim ter você como parte deste clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então, eu espero a você. Entre ali no clube, se inscreva. Vai ser um prazer para mim ter você como aluno. Tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. É mais uma perguntinha aqui. Professor, nós somos conduzidos por nossos governantes e a Bíblia fala que eles foram colocados lá pelo Senhor, por Deus. Eles não estão se entendendo como agir nessa situação. A quem seguir? Eles não estão se entendendo? É. Na verdade, deve se referir aqui ao problema do Brasil, não é? Porque o presidente diz uma coisa, um outro governante não é. Nesse sentido. Perfeito. Ó, primeiramente, eu quero mostrar um texto aqui, pastor, que realmente, ali em Daniel 2, fala que Deus institui, Deus está no comando da história, ele institui governantes, mas a Bíblia mostra que nem sempre governantes estão no poder por vontade de Deus, porque Deus queria que assim o fosse. Tá? Então, por exemplo, tem um texto aqui, só para desmistificar isso, né? Porque, por exemplo, quando assume o governo um partido que é a favor de aborto, que é a favor de casamento gay, será que foi Deus quem colocou esse governo ali? Obviamente que não foi, porque não defende os interesses de Deus para a moral da sociedade. E tem um texto bíblico que nos comprova isso. Eu creio que é Oséias, deixa eu ver se é Oséias, capítulo oito, verso, isso mesmo, Oséias oito, quatro. Olha o que esse texto diz, ó. Eles, falando dos israelitas, instituíram reis, mas não por mim. Fizeram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si e para serem destruídos. Ou seja, há momentos que mesmo que Deus governe a história, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, nós não podemos dizer que todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os que chegam à presidência da república, todo o congresso, foi Deus quem colocou lá. Até que tem muito ladrão e muito corrupto lá. E em todas essas áreas. Então, nós temos que ter primeiramente em mente isso, que estão lá muito a Deus respeito livre para o ser humano. O ser humano quer votar errado, quer votar mal, então, é o que acontece. Agora, a quem seguirmos nesse caso? Veja, de vários dos nossos governantes. O que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que dar mais atenção àquilo que a ciência propriamente tem dito a respeito do vírus. Os cientistas que estudam o vírus, eles sabem melhor do que qualquer um os efeitos e como fazer a prevenção. E segundo ponto, queridos, nos basearmos na palavra de Deus em nossas decisões. Então, primeiro, você pega o que o cientista diz sobre o assunto e depois, e na verdade, estou fazendo o inverso, sempre a palavra de Deus primeiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse contexto, você vê o que está mais de acordo com a ciência, agora vai em fontes corretas, lembre-se que o jornalismo vive do sensacionalismo, então, o fato de um jornalista redigir uma matéria não significa que seja a opinião da ciência, você tem que ir a fontes corretas. Então, se ele deu ali uma fonte, vá nessa fonte original para ver realmente se diz aquilo, aí você se pauta por aquilo e, principalmente, toma suas decisões com base na palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar no seu coração ou na sua mente, filho, continua por enquanto no confinamento, filho, agora já pode sair. Então, você tem que estar em comunhão com Deus, com a palavra dele, para que ele fale a sua consciência a respeito desse assunto também.